Eu me chamo Arispeu e guardo muita mágoa Sou pastor de abelhas, mas o mel parece água Por que não adoça desse meu negro amor? Totalmente sem esperança e que me causa dor Eurídice criança, que falta faz o seu carinho Maldito destino, poxa fatal no meu caminho Com teu corpo, teus olhos, teu sorriso E essa tua indiferença Aristeu, pobre vendedor de mel Do mel de Orfeu Que deste a colmeia, que um dia de repente Abriu nascer o ninho da serpente Que há de picar Eurídice no seio Negro seio que nunca há de dar leite Não é verdade, Aristeu O negro seio de Eurídice irá dar leite branco ao filho de Orfeu Não adianta me dizer que eles terão um bebê Porque mira, eu sei que é mentira Mas ela me contou que ouviu toda a conversa E aumentou ainda mais a minha ira Depois de ver Eurídice no colo de Orfeu Uma dama negra me apareceu E disse para mim que Eurídice morreu Nos braços do homem que a perdeu Fiquei muito nervoso, não pude acreditar Sabia que estava viva e que eu iria matar Pois se ela não é minha, será de mais ninguém Eu acho que vem vindo alguém Corri me esconder e fiquei espiando Eram os dois morrendo de paixão Esperei a despedida e ataquei pelas costas Matei Eurídice com uma vaca no coração Adeus mulher de Orfeu Espero que você tenha gostado desse vídeo Gente, esse vídeo eu fiz para você Especialmente para você que queria assistir a peça do Orfeu Foi apresentado aqui em Ourinhos Esse é o meu personagem Aristeu Teve gente que comentou no meu Face pedindo Ah, filma a peça e posta no Face para a gente Depois para a gente ver Bom, essa foi uma ideia que eu tive Para poder mostrar a história do meu personagem Não da peça toda Então eu fiz esse rap Para resumir a história do meu personagem E mostrar algumas cenas da peça Para você que viu a peça também Também está valendo Porque você viu como é que foi E agora vê também no vídeo De um jeito diferente O rap e tudo mais Eu acho que também fica legal Então se você gostou desse vídeo Dessa ideia Dá um joinha aqui embaixo Favorita esse vídeo Se inscreve no canal No Facebook Você curte Compartilha o vídeo Para mostrar para os seus amigos Faz isso daí que eu te falei Que vai... Nossa, vai me ajudar muito E desculpe a qualidade do vídeo Está um pouco pior Do que os outros vídeos, né Porque é uma câmera diferente Eu sei que vai ter gente Que vai comentar aí embaixo Nossa, a qualidade está ruim Se fosse melhor a qualidade do vídeo Nossa, estaria muito mais acesso Não teria esse pouco de acesso Tá bom, eu sei, eu sei Se você gostou Faz isso daí que eu falei Agora, se você não gostou do vídeo Eu não preciso falar nada para você E aí, vai dar o joinha? Vai favoritar ou não vai?